Show de cozinhas, eu sei, já acabou o dia das mães e você não comprou a cozinha pra sua mãe, Léo? Que vergonha! Não, tem que comprar, tem que aproveitar agora, tudo em até 10 pagamentos, taxa de juros a gente fala é 1,59, cobrindo qualquer oferta. Legal, traz o seu orçamento pra cá, se você precisar, eles fazem um orçamento pra você sem compromisso. Sem dúvida. Aqui, cozinha. Vamos lá, cozinha Delano, Luna, 4 peças, 1,20m superior, 1,20m inferior. Precinho. 10 parcelas de 76 reais. 10 de 76? Show de cozinhas é financiamento próprio, então você pode ficar tranquilo que não tem esse negócio de IOF subindo, o negócio é sempre o melhor preço. Sempre direto com o Show de Cozinhas. Exatamente. Aqui, uma cozinha. Cozinha Neumann Polaris, a porta inclusive MDF trabalhada, excelente acabamento, uma bela cozinha, 8 peças, inclusive com a mesa basculante. Deixa eu puxar aqui a mesa. Tá certo? 10 parcelas de 185 reais. É linda essa cozinha, Léo, muito bonita, muito bonita. Aqui, lançamento Show de Cozinhas, vem, 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 aqui ó, dá uma olhada. É isso aí, cozinha toda esquina e novita, é uma novidade, a porta com a tonalidade puxando pra salmão, 8 peças, 10 parcelas de 104 reais. E na Show de Cozinhas você sempre conta com dois computadores, como esses aqui, dois em cada loja, pra fazer o seu projeto, certo, Léo? É isso aí, Show de Cozinhas, o nosso negócio é o seguinte, você tem que ficar satisfeito com a sua cozinha. Vamos lá. São vários endereços, as lojas que abrem aos domingos são... Palameiros, Marcatins, 156 Moema. Telefone 288-1193. E Teodoro Sampaio, 1138, em Pinheiros. Pinheiros, telefone 8520940. Durante a semana, loja de rua, de shopping, você liga pra 222-11-33. Show de Cozinhas. Show de Cozinhas, é o seguinte, 222-3311. Eu troquei 1133? Então repete. 222-3311. Agora sim, vem.